A partir de segunda-feira, o Centro de Ação Social de Mojiguassu, CASMOSU, está com matrículas abertas para o ano letivo de 2021 para atender crianças de 4 meses a 3 anos e 11 meses de idade. As unidades com vagas em aberto são Sei Terezinha Pérez, que fica na Avenida Custódio da Silva Neto, sem número, no Chaparral, e Sei Mário Magre, que fica na Rua José Lopes da Silva, sem número, no Pantanal. Período de inscrições de 18 a 22, das 8 às 12 e de 25 a 29, das 8 às 12. Os interessados devem comparecer nas unidades citadas munido de cópia de comprovante de endereço, certidão de nascimento, carteira de vacinação, cartão do SUS e uma foto 3x4. Está aí todas as informações para você que tem uma criança em casa de 4 meses a 3 anos e mora nas regiões que serão atendidas pelas novas creches, os novos centros de educação infantil do Jardim Chaparral e do Jardim Pantanal, em Mojiguassu. Jardim Pantanal, em Mojiguassu. Jardim Pantanal, em Mojiguassu.